A maternidade é uma experiência transformadora, mas educar é um grande desafio. Precisamos de muitos recursos para conseguir conduzir nossos filhos para o caminho da sua verdadeira felicidade. Para falar sobre isso, a Fundação Globozófica do Rio de Janeiro vai oferecer no dia 13 de agosto, às 9h30 da manhã, a oficina Educar para Transformar. Esperamos por você lá!